Um embrião lindo, ou seja, a forma, que falamos que não é a única coisa que faz com que o embrião consiga uma gravidez, a forma depende, quando nós avaliamos essa forma, nós vemos o número de células, a presença ou não de fragmentos, porque entre essas células, que são muitas bolinhas, como se fossem umas uvas dentro de um saquinho redondinho, cheio de uvas, seriam essas as células do embrião, que elas vão se dividindo e evoluindo, às vezes tem uns pequenos fragmentos, que são os que vão nos dar sinais de maior ou menor qualidade na forma. Então, o embrião, quando falamos de que o embrião está muito lindo, nós não falamos da parte genética, nós não estamos falando dos cromossomos que ele tem, ou seja, como está compactada essa carga genética, nem no que está escrito dentro desses genes, dentro desse embrião, mas sim falamos do que nós conseguimos ver com os microscópios. Isto vai nos dizer se a parte externa, ou seja, o visível está bem, e aí temos o número de células, os fragmentos, que quanto mais fragmentos, quer dizer que tem alguns detritos, alguma coisa não está indo tão bem, mas ele não é definitivo, e outro ponto é a velocidade de desenvolvimento. Quando nós vamos avaliar, então, a forma, e para saber se o embrião é lindo, nós vemos número de células, presença de fragmentos e velocidade de desenvolvimento. Isto quer dizer que no primeiro dia tem que ter uma forma, depois evoluir num tempo certo, no terceiro dia uma nova avaliação, e assim constantemente. Hoje, nos laboratórios, nós temos a possibilidade de saber o desenvolvimento constante desses embriões. Umas pequenas câmeras, elas vão tirando foto, em algumas situações, vamos utilizar essa informação para saber qual é a evolução deles, e assim saber a velocidade de desenvolvimento, e saber quais embriões eles estão evoluindo melhor. Mas isto é 100%, tem um embrião perfeito, que cresceu com uma velocidade perfeita, e que ele está muito bonito. Esse embrião me dá uma gravidez? Não necessariamente. E é aí onde entra a carga cromossômica, genética, e a energia que fará que, além de ser bonito, tenha a informação, consiga evoluir, consiga se fixar e nos dar um bebê.